Salve, salve, amigos! Intervalo de jogo no Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras 0. Gostei do primeiro tempo do São Paulo, tá? A gente correu alguns riscos, corremos, mas esses riscos foram proporcionados pelo próprio São Paulo. Saída de bola errada, jogador ao invés de dar um bico pra frente foi querer sair jogando lá atrás, com o Palmeiras todo adiantado no campo de ataque. No demais aí, tô gostando da equipe do São Paulo, teve oportunidades de fazer o segundo, uma com o senhor, né, limitadíssimo, né, o senhor Cavalomont, né, que perdeu um gol claro, não sei o que ele quis fazer, a bola sobrou pra ele dentro da área, ele veio chutar cruzado, né, não sei o que esse cara quis fazer, o que tem na cabeça, né, é falta de qualidade técnica mesmo. A outra bola com o Rodrigo Nestor, né, no contra-ataque do Reinaldo pela esquerda, levantou a cabeça, serviu o Nestor, falou, faz o gol, Nestor, faz, e o Nestor conseguiu chutar pra fora, né? São Paulo teve aí umas três oportunidades claras de gol, de fazer o segundo gol e não conseguiu, tá? Mas tô gostando da atitude do time dentro de campo, com muita vontade, né, querendo a vitória, isso falta em vários jogos, se o São Paulo jogasse sempre assim, meu amigo, tava muito bem aí, tava entre os dois primeiros do Campeonato Brasileiro, tivesse jogando sempre assim, né? Parece que o São Paulo, em clássicos, é outra equipe, né? Mas calma, a gente ainda tem que aguardar o segundo tempo, a gente sabe que esse time cai muito de produção no segundo tempo, né? Ainda mais quando o Rogério mexe mal, então tem que ter pés no chão, o jogo não tá definido ainda, é um jogo complicado, com adversário de qualidade, tá? Mas se mantiver essa postura do primeiro tempo aí, né, e com mais oportunismo no segundo tempo, São Paulo vai conseguir essa vitória aí. Tem que tomar muito cuidado, porque o Palmeiras é um time perigoso, né? É, Daronco, essa merda desse juiz já amarelou os dois laterais do São Paulo, né? É, o lance do Igor Vinícius, eu até acho que era para amarelo, o lance do Reinaldo, é, foi na pressão, né, jogadores do Palmeiras fizeram pressão em cima do Daronco, ele caiu nessa pressão e deu o cartão amarelo para o Reinaldo, tá bom? É, no demais aí eu acho que tá bem, o Patrick tá jogando muito bem, tô gostando do Patrick aí nesse primeiro tempo, e o Gabriel Neves, né, o Frederico, pai do Kiko, também jogando muita bola, né? Infelizmente não tá chegando nenhuma bola em condições do Caleri finalizar, né? Eu tenho certeza absoluta, né, esse lance que o Nestor perdeu, e o lance que o Igor Vinícius perdeu dentro da área, se fosse com o Caleri, teria sido o gol, mas infelizmente não caiu no pé do Caleri. Vamos ver o segundo tempo aí, vamos ver se mantém essa postura, essa pegada do primeiro tempo aí, né, tem que parar de brincar lá atrás, lá atrás não é lugar de querer fazer bonito, tá? O Reinaldo quase entrega um gol para o Palmeiras, uma saída de bola, o senhor Igor Gomes perdeu uma bola no meio campo que proporcionou aí, é, um contra-ataque do Palmeiras, então tem que tomar cuidado com esses erros, porque o Palmeiras é um time que joga muito coeso, encaixado, esperando o erro do adversário para contra-atacar, tá bom? Espero vocês no pós-jogo no Jovem Atricolor e na coletiva do CN no Jovem Esportes ainda hoje, tamo junto!